Música 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 Por isso que agora você é um otário Você é um amigo que é capaço Então você vai cair no penhasco Mano, eu sou maluco Eu sempre remo pra plateia A tua amigo é bom Porque eu não te dou droga, mano Eu só te dou ideia Quando hoje vai perder Eu sempre faço rap Na bateria sempre mando proceder Mando proceder A sua rima é uma bosta Você falou que manda ideia Só que a ideia é idiota Você tá ligado, mano Que a rima sempre é improvisada Fala que manda a sua ideia Só que sua ideia não serve pra nada Ooooooooh Não serve, eu mando minha lenta Minha ideia não serve pra você Porque nela não Eu não falo de buceta Então, vê se me entende Bom, mano E tal a batalha que eu chego Eu mando ver, eu tô improvisando Ah, não fala de buceta Na moral, eu nem falo de crime Você não fala de buceta Porque MC é o que ele fala o que vive Faça uma rima, me não faz Você me entendeu Você é um otário Você é um povado Eu não falo o que vive O que vive Você é um atraude Beleza, por isso que você fala Bom, mano, só meu estraçado Só que falar que comi Você tá batalha É coisa de cabaço Por isso que você perde Bom, mano, eu tô sendo improvisado Comedor que é comedor Não fala Ele faz sua palavra O legal é que a batalha de microfone Eles falam de buceta Nunca falaram sem microfone Vou falar mais alto com o microfone Da hora, galera Da hora, mano Pra galera Pra gente que terminou Que acha que deu bandolinha Esse road Passou barulho Diferentemente que acha que deu RD Passou barulho Foi RD, você quer a mão? Quer a mão? Top, direito da MC Bora lá Mãos pra bandolinha Mantenha em pé, família É, deu visual, né? Uma, duas É isso Mãos pra RD É isso RD, esse áudito do que vai Volta Imagina um corte desse vídeo É um monte de pina Faz um salve Convida a galera Batalha do Poli Poxa, grita aí, pô Dia 15 Evolui Batalha do Drill 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 Ô, ô, ô Eu tenho caralho Eu tenho caralho Ô, 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 ô Primeiramente, o primeiro round Nem deu gostei Não faço triste ali agora Só pra você entender Porque é triste ali a coisa Que vem da alma Não é só falar de droga Coisa que você faz Mano, te tenho na palma Te aço no grill Mata esse cara no grill Já que é aquele velho grito Hoje eu te mando Pá, puta que pariu É que você tá rimando Mano, tá ligado Que eu tô rimando até no Rio E hoje você tá feliz No caixão Mano, vou ser feliz Eu tô no Rio Infelizmente esse cara sumiu Como o Dugu falou Mano, acesse branco no grill Eu, mas acesse branco no grill Você não entendeu? A rima é freestyle Você acha que eu não ganhei Então, mano, tente mais tarde Ou seja, faça um bagulho aqui Mano, eu rimo assim Você perdeu e tá reclamando Mano, tudo normal por aqui Faça um ano e vai bem boa Você não entendeu? Mano, você é moleque Hoje eu amato você Acabo com a sua panela do deck Não, sabe por quê? É um ponto de vista A tua briga é com o branco A briga com os meus Mano, é com o racista É por isso que você perde Sabe por quê? Mano, deixa eu te falar É por isso que eu tô te batendo Turma não vai desvalorizar Coisa que você não tá fazendo Por isso que eu faço por amor É que tu não tá honrando o trabalho Beleza, deixa que eu honro tua cor Não entendi isso, moleque Pelo amor de Deus Acho que esse cara é aqui um rap Eu faço a rima Sabe que agora, mano, eu não escrevo jeans Eu não queimo o branco que é racista Eu vou queimar sua raiz Porque isso é a raiz que foi Mano, eu sei da aceitória Sempre que eu faço a rima que é boa Mano, mas esse cara é idiota Porque você se fodeu Mano, esse cara é desespero Tá falando que é me ensinar a ser preto Pra ver o meu foi trocado por espelho Vai te amar a minha raiz Por isso que na batalha, mano Tá ligado que você é infeliz Então é por isso que você perde Mano, eu não vou te ofender Minha raiz é indígena Repete aí, tu vai fazer o quê? Eu também sou preto Eles vão matar e você Então, mano, cheque primeiro Porque você não entendeu Mano, você sabe o que é desespero A briga é que todo mundo Não pra ver quem é que mais preto Não é pra ver quem é mais que preto Por isso que eu sou de gueto Agora, mano, eu te mato Do mesmo jeito Não é pra ver quem é mais preto Por isso que eu tô improvisando Só que quando o RD tá perdendo Não sei se lembrava que ele me julgava de branco Eu julgava de branco Esse cara é o mais branco Sabe, meu mano, que eu rimo Sabe que eu falo sem caô Te chamei de branco e você não gostou Acho que você se incomodou Terceiro 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 Rod na casa Tá doido Bagulho doido Se matem Que legal Que legal Você sabe que isso é de amor Com o quando pulou A questão é que você se ferrou Mano, sabe que hoje Bandolim te matou Bandolim é tipo uma guilhotina Que te corta com a rima Mesmo que você não consegue Manda rima Porque não tem uma disciplina Bandolim tá te cortando Você tá rimando Você não acompanha Manda um verso Só que você não expressa Eu me expresso É por isso que você só lapanha É por isso que você só tá perdendo É por ser outro Cada verso que você manda É por isso que você perde Bandolim é uma quebra demanda Bandolim é muito ruim Bandolim nunca faz uma rima Sempre que ele faz Ele repete o verso Manda rima repetida Ele não me entendeu Ele acha que ele manja o R.A.P Só que eu manjo mais Ou seja, hoje Mando você se fuder Faça uma rima que é boa Você não entendeu O que é um cristal Você não mandou um ataque É difícil responder Um cara que é praude Só que você tudo bem Eu não julgo Mano, infidente Não fico puto Eu passo na corrida Eu pulei Eu não bati no muro Então tá Hoje a batalha fica tensa Você falou que ia me mandar se fuder Uns trocam ideia Outros com a compensa É por isso que eu tô perdendo Sabe por quê? Tô te batendo É, você ganhou o primeiro Só que agora você já tá perdendo Tô te batendo tipo rock Demorou A rima é decorada Mano, cê sabe Que aqui não arruma nada Por isso mesmo E cê não arruma nada Eu não vou trocar ideia contigo Eu não troco nada Eu só troco porrada Eu só troco porrada Beleza, meu mano Rima é pra plateia É porque eu venho aqui Eu não troco porrada Eu troco ideia É igual o mano O Brown falou Por isso que eu vou te apanhar Se você tá batendo hoje Se contente que amanhã Você vai apanhar Eu também troco ideia Cê não entendeu Porque cê é um escroto Sempre que eu troco o verso É uma porrada Porque meu verso é um soco Cê não entendeu Por isso que eu faço rima E você é um otário O meu verso é um soco E no final Você sai no bateado Você fala que eu saio no cauteado Deixa que eu passo vergonha Eu não vou sair Sou cauteado, mano Você que fumou muita maconha É por isso que você já perde Sabe por quê Ligar o som Já tiver sua no caute Beleza Hoje eu te no caute Igual Mike Tyson Nossa Mano Esse cara é muito fraco Quando MC não consegue ser bom Ele tem que conseguir ser engraçado Só que eu faço uma rima Mano Sabe que aqui Então já se mude Você é ruim E nem engraçado Porque você não é o chule Uou 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 Isso aí, mano Isso aí Bora lá Proせ Por votação Proせ Quem terminou Que é esse aqui RD foi superar esse round Façam barulhos Uou Diferentemente que é esse Que deu Bandolim Façam barulhos Uou Bandolim Próxima fase Uou 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 O medo de perder, tá magrinho. Agora vem cá, come ou não come? Todo dia. Esse cara aqui é foda. É transante. É transante.